Pois é pessoal, finalzinho de janeiro E são os meses de janeiro e fevereiro que aqui na nossa região a Caatinga costuma selecionar E dizer quem é que merece ou não ficar no sistema, ficar no ecossistema E aqui a gente vai induzindo processos, tentando fazer estruturas para reter a água Para melhorar a reposição de matéria orgânica, mas mesmo assim a Caatinga é muito forte Então ela que indica as regras E aí vocês já vão percebendo que as coisas vão mudando de cor As culturas vão tentando se adaptar à temperatura, ao ar mais seco, à falta de chuvas E aí tem muita coisa que vai sair naturalmente, processo natural Tem muita coisa que vai resistir, que vai entrar em stand-by E tem muita coisa que vai se manter forte e resiliente A exemplo das palmas, são cactáceas Alguns nativos, alguns adaptados A exemplo também dos agaves A exemplo aqui do nosso sisal A babosa também se mantém forte, mesmo com o tempo seco, a falta de chuvas O pinhão, né, tá aí forte, muito bonito Ele vai perder algumas folhas também, quando a gente adentrar em fevereiro Vai perder folhas, é normal E todas essas plantas eu já falei delas aqui, né, como cultura chave Porém tem uma também que se destaca bastante Que é essa aqui, é a mimosa hostiles, né Ou comumente conhecida aí como jurema preta Ou simplesmente jurema É uma árvore, né, muito comum aqui na Caatinga É também encontrada em outros países da América do Sul E é uma cultura chave aqui É a árvore mais comum que a gente tem aqui no terreno Tem uma capoeira ali sob a parede da barragem São elas que dominam E elas vão nascendo aqui naturalmente Eu coloquei algumas sementes da jurema espinhosa Aqui na muvuca E ela veio muito bem A gente observa o verde dela, né A coloração, muito bonita mesmo Com o tempo seco aí, começando já a secar bastante E a gente Olhando pra ela aqui A gente já vê uma outra aqui do lado Aqui é uma leucena É uma árvore, uma planta chave também Pra quem faz agricultura de processos Agricultura regenerativa, sintrópica Perceba que ela tá bonita Aqui também, crescendo bem Eu já fiz uma poda nela, né Tava com muitos galhos Que eu quero que ela suba Porém, eu também fiz uma poda na jurema Que ela começa como um arbusto, né Embora possa crescer até 8 metros de altura Ela começa como um arbusto Aí a gente vem podando pra ela subir Ela entortou um pouco Eu vou colocar aqui Ver se eu prendo ela no pinhão Pra ela crescer mais reto na linha E aí a gente percebe a diferença De uma cultura nativa, né Pra uma cultura adaptada Perceba que embora a leucena Cresça bem aqui Não se compara, né A jurema Que é praticamente uma endêmica Daqui da Caatinga E vem aqui crescendo muito bem Olha só a diferença do tronco, né O caule Que vai vir a ser um tronco Aqui a gente tem o tronquinho aí da Da leucena A diferença para o tronco da Jurema E é aquela coisa, galera A jurema, ela tem muito espinho, né Muito espinho E eu não posso deixar de plantar Uma cultura chave, resiliente, né Com uma raiz pivotante aí Incrível Que vai me trazer aí vários processos Vários benefícios Por conta do espinho Então eu coloquei algumas sementes Na muvuca que eu semeei aqui Nasceram bem Aqui a gente tem duas Tinha outra que eu cortei Porque estavam muito próximas Ali a gente já tem outra Da mesma linha E a gente vai podando E conduzindo, né Para ela subir Aqui a gente tem Mais uma Essa aqui é interessante Porque ela não Ela não tem espinho Acontece aqui E o incrível é que eu não coloquei semente Da jurema sem espinho O pessoal chama aqui de jurema lisa, né Eu não sei se é uma mutação Ou se ela nasceu espontaneamente aí Aqui a gente tem outra Observe que ela vai começando a aparecer, né É nessa época que A gente vai percebendo As plantas-chave, né Que elas vão Começando a dominar A leucena é uma delas Porém a jurema já Olha aqui outra Essa vem crescendo certinha Subindo A jurema aqui A leucena está maior Porém a gente vê a diferença É no porte do tronco Olha aí a diferença Do tronco da jurema Do tronco da jurema Para o tronco da leucena Muito mais grosso Então é muito mais material Mais limina Logo a gente Já pode interpretar Que essa raiz Está indo mais fundo Está indo buscar mais nutrientes Mais água E é isso São essas plantas Que vão segurar a onda Para a gente aqui Né Os andus também Estão fortes Mas o andu Ele não vai viver muito tempo Então São essas pioneiras, né Essas secundárias Que vão Segurar a onda Para a gente Agora que O verão vai apertar um pouco A gente não sabe Quando é que vai voltar a chover Ah, formou chuva ontem Mas ela não Não passou aqui Então É contar com essas Essas culturas valentes aí E extremamente adaptadas A nossa realidade Para manter os processos Acontecendo, né É isso aí Jurema Preta A Nacatinga Produzindo processos aí E Ajudando a criar floresta Beleza, pessoal? É isso aí Forte abraço para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau